E aí volta o segundo bloco, o Rafael está brigando comigo, que eu não deixei ele concluir. Então assim, Rafael, eu vou te dizer o seguinte, o Fluminense campeão da Taça Rio. Essa é o que? Qual que é a oitava, a nona, a terceira? Rapaz, eu nem sei, velho. Terceira da Taça Rio? Trinta e um Carioca, você pode ver. Trinta e um Carioca, o Fluminense acho que não tem nem dez de Guanabara e três Taçaí, isso não existe, mas Taçaí também. Mas Fluminense foi tetracampeão lá em 1907, oito, nove, ele ia amarrar cachorro com limita. E dividindo o título ainda. E dividindo o Botafogo ainda, acho que o Vá. Ou ser tapetão, né? Não, não, Botafogo. Tinha que ser a música do Fluminense, tinha que ser tapetão, tapetão desde 1910. Isso aí é choro, isso aí é choro, é porque meu time, meu time é histórico, meu time não nasceu de um rival, meu time não foi criado depois de 80, aí tem esse choro, entendeu? Mas, recortulando, pode falar aí. Não, você, que eu tava falando, Fluminense campeão da Taça Rio, né? Tem agora as semifinais, mas eu acho que assim, isso serviu pra dar uma levantada no ego do tricolor e, claro, passar um pouco mais de confiança. Mas, cabe dizer que a gente precisa saber se isso é suficiente pro decorrer do ano, né? Não, tá igualzinho ano passado, o Fluminense bem no Carioca. A gente sabe que o elenco é fraco, tem que contratar, a diretoria sabe, a Abel sabe, todo mundo sabe. Mas eu acho que com a Abel em alto hora ali, eu acho que o Fluminense vai saber fazer o trabalho de, pelo menos, encorpar o elenco, né? Tem que contratar, porque, tipo, esse time aí, se machucar alguém, complica, entendeu? O Sornoso é um bom jogador, né? É, o Sornoso joga bem, não tá jogando tão bem quanto ano passado. Mas é um bom jogador. Mas é bom jogador, o Richard. O Fluminense comprou o Robinho por 7 milhões de reais e o Richard veio de contrapesa. O Robinho tá jogando absolutamente nada e o Richard tomou conta da posição ali. Então, futebol tem essas coisas, né? Quanto ao Botafogo, cara, o Fluminense... O Botafogo começou atacando lá, teve aquela... O jogo foi muito equilibrado. Foi equilibrado, não, foi equilibrado. O Fluminense fez um gol. Aquela jogada de Ayrton Lucas, tocou pra Pedro. O Ayrton joga das aças, né? O Ayrton é xerém, né? O Ayrton joga das aças. O Fluminense foi certinho, emprestar pro Londrina. Aí foi o melhor lateral esquerdo da Série B. Foi que nem com o Ayrton Ney. Emprestou pro Figueirense, jogou muito no Figueirense e voltou arrebentando. Aí o Fluminense, quando fez um gol, aí o Botafogo teve mais duas chances lá, que o Júlio César ganhou muito. Mas o Fluminense também teve chances com o Pedro, que perdeu duas chances. Cris General. Cris General. O quê? Ah, o Júlio César. Cara... Não, o Júlio César não foi Cris. Não, o Júlio César não foi Cris. Ano passado eu já falava no Vail que o Júlio César deveria ser o titular no lugar de Cavalieri. Desde o Hora Paz. Não é seguro. Júlio César não é seguro. Mas, quando o Cavalieri saiu, parece que ele melhorou. Pô, o Fluminense no ano está bem. O Fluminense perdeu para o Havaí duas vezes. Mas, nos dois jogos contra o Havaí, o Fluminense não jogou pior que o Havaí. O Fluminense só perdeu por erro de Abel nas substituições. Só por isso. O Fluminense não jogou para perder para o Havaí de jeito nenhum. Os dois jogos o Fluminense jogou até um pouco melhor. Só que perdeu e foi eliminado ao Copa do Brasil. E ontem Jad jogou muito também. Gilberto jogou muito. Ele não passa para cima que nem o Ayrton Lux. Não tem a facilidade de passar dos zagueiros. Porque o Ayrton Lux coloca na frente e ninguém pega. Mas Gilberto, na marcação, era um ganho todos do Moisés. O Moisés não passou nenhuma dele. O Gilberto melhorou muito. Esse esquema com três zagueiros ajuda. Porque os laterais vão para cima. Foi na escolha dele, Gilberto. Aquele primeiro chute. Ele defendeu na sobra. O Valencia chutou e ele defendeu também. Um lance. Um lance esporádico. O primeiro do jogo joga. Não, aquele foi chute fora a Dara. Não, mas foi na escolha de Jad. Fora a Dara isso aí não é... Ele ganhou ali e fez. O Rafael com certeza ainda tem muito para poder finalizar. Mas dá o seu ponto de vista sobre a final. Eu até queria mandar um abraço aí para a galera. Que a gente estava ontem fazendo a cobertura lá do... Da Copa Noroeste. Foi um jogo bacana entre Boa Sorte e Macuco. Jogo disputado. Jogo bom de assistir. Dois a um por Boa Sorte. E assim, o tal de Javan. Acabou com o jogo. Pô, o moleque joga muito mesmo. O moleque ali abusado. Tipo um Cafurinho ali nas pontas. Criou jogada. Meteu um golaço de falta. E o time do Macuco muito técnico também. Principalmente o Negueba. Que é bom jogador. Negueba de onde? Você sabe dizer? De Macuco. Pô, moleque craque. Mandar um abraço aí para o Negueba. Que está no ar aí dando uma entrevista no Radar Esportivo. Bacana cara. Bacana de ver o movimento. Pelo menos umas 700 pessoas assistindo o jogo do lado de fora. Lotado de estádio. As duas torcidas ontem deram um show. Deram um show. Deram? Você estava lá remoto? Estava lá para a torcida. Você nem quis dizer. Mas como é que você fez para assistir o jogo? Oi? Como é que você fez para assistir o jogo? Estava difícil, né? Você ficou lá depois também bagunçando. Depois eu consegui um lugarzinho na arquibancada ali para ver que eu sou baixinho. E o Fluminense e o Botafogo? Como é que você fez para assistir depois? Eu vi. Depois eu cheguei em casa que eu fui ver os melhores momentos ali e tal. Até onde eu vi, você estava dando o Botafogo. O Fluminense foi e fez um gol. Não foi assim também. Os melhores momentos que eu vi foram. Deixa o Renato colocar e pode perceber. Aqueles lances mais agudos, o Botafogo custou muito a gol. Teve chances de fazer um gol. Pelo menos diminuir quando estava 2x0. Aí o Fluminense foi e fez um gol. Falei, pô. Está de brincadeira, minha cara. O Botafogo estava insistindo, insistindo, insistindo. O Fluminense foi e fez. A zaga mamãe da gata. Oito gols em três jogos, né cara? Precisa consertar a zaga. Não, está difícil, cara. Está difícil. Como eu estava falando aquela hora, depois o João Paulo saiu ali, piorou o time ainda porque ele ficava ali na frente da zaga ali. Para referência técnica, né? Ajudando muito. Botou o Marcelo no lugar dele, a contratação que veio aí, de lá da China, da segunda divisão. É, tem que esperar, né? Não tem jeito, né? Pô, rapaz, só indo em primeira. Enquanto o Vasco mesmo, levou o amarelo de bobeira. Depois, pô, perdido no jogo. Não dá para sonhar uma zaga. A zaga, no gol de Marco Junho ainda, pô, Pedro subiu três metros de altura quase. Deu de peito, hein? Deu de peito para o cara. Pô, aí a zaga parada só... Não, não, o Fluminense está com um toque de bola muito interessante. Merito totalmente o Fluminense. O Fluminense, assim, se vai ter essa personalidade no decorrer do ano, a gente não sabe. Se dali a pouco não vai virar um bumba meu boi. Eu não sei se o Fluminense tem banco, assim. Não, eu não tenho. O Fluminense acha jogadores, tipo, aquele Pablo Diego que entrou bem contra o Flamengo, entrou bem contra o Botafogo e deu passe para o Jardim fazer o gol. É só a Bel não inventar. Viu que o cara dá certo? Coloca ele. Não tenta inventar um novo Gabiru que nem ele fez contra o Havaí, contra o Flamengo Nossa Americana. Não, contra o Flamengo, no Carioca, que colocou o Maranhão e o Fluminense perdeu o jogo, que estava ganhando. Que nem contra o Flamengo, que estava ganhando e colocou o Romarinho. E ele tenta criar um Gabiru. Aí contra o Havaí, colocou o Marlon Freitas no lugar de Sonoso, perdeu. No outro jogo contra o Havaí, colocou o... Até esqueci o nome do maluco lá. É... Agora esqueci o nome do maluco. Ele nunca entra, colocou o cara e ele acabou de ser expulso. Então, a Bel, se ele não inventar, foi nesse... pelo menos um passo do fogo. Colocou o Pablo Diego, que está entrando bem. Achou um jogador, pelo menos para entrar assim. O cara é forte, tem velocidade. Tem um toque de bola bom. Ele deu um passo lindo para o Flamengo. Que foi o gol perdido do Gilberto. Lembra aquele gol perdido? E fez a mesma coisa ontem para o gol de Jardim. Aquele contra-ataque foi muito bem construído. Então, no contra-ataque não está rápido. O cara foi na ponta, partiu para cima de boa mesmo. A zaga do Flamengo, quatro jogadores foram em cima do cara. Era óbvio que o cara ia cruzar. Eu vou te falar, coisa feia. Então, aí Pedro... Cara, Pedro é 19 anos. O cara tem um pivô bom. Até melhor que o Dourado. Porque o Dourado não consegue fazer o pivô sem fazer foto no zagueiro. Já quando o Dourado estava lá jogando. Quando entrava o Pedro eu já achava um jogador qualificado. O Pedro tem um toque de bola bom. Tem um domínio bom de bola. Só que como ele é novo, ele é muito imaturo e muito ingênuo. Muito afobado. Muito afobado. Ele quer chutar tudo de primeira. A bola quicando, vindo diagonal. Para com a sola e chuta. Quando você vai fazer o gol, não quer chutar todas de primeira e isola todas. Então, isso alguém tem que orientar ele. Tem que orientar ele. Ele pediu umas instruções para o Fred, ligar para ele e pedir. Fred, bichado. Mas o cara entende. Olha só, rapaz. Mas o cara entende. Eu já achava maluquice o Atlético Mineiro ter contratado o Fred como contratou. E o que eu falo, Anjo Ares. Tinha gente naquele grupo nosso ainda. Quando se cogitaram a possibilidade de o Flamengo contratar o Fred, se exaltaram de uma maneira... Eu não estou mentindo. Foi infelicidade. Não, mas o Couto não é questão de infelicidade. O Fred ainda é o melhor centroavante de bem. O Flamengo era capaz de gastar esses quarenta e tantos milhões para um jogador que claramente tinha se machucado. Vocês pagaram quinhentos em Dourado e pagaram dez milhões no Fluminense por ele. Mas é diferente, cara. O Dourado foi artilheiro em uma temporada. O Fred foi em todas. Mas o Dourado, pagar 11 milhões para o Dourado e mais quinhentos mil por mês é uma sandice. Ninguém está discutindo isso. É uma maluquice. É coisa típica dessa diretoria que sinceramente eu acho que... O jogador vai pedir alto mês, que nem na época da Unimed. O jogador mediano pedia 300 mil para cima. Agora perde 300 mil e o Fluminense vai cortar o topo. Mas, Rafael, para a gente concluir aí, o que vocês mais gostariam de dizer sobre essa final? Ah, cara. Então, o Júlio César agarrou muito. Ponto positivo. Fluminense tem alguns jogadores novos ali que estão dando certo. Tipo o Ibães. Pô, moleque também de 19 anos e foi um achado do Abel ali. E, pô, o moleque tem corrida, tem disposição, tem um bom toque de bola. Às vezes ele até peca às vezes que ele tenta muito sair jogando e às vezes erra um passe. Porque ele confia nele muito. Mas tem um toque bom de bola. O Ayrton Lux, ponto positivo. O Richard jogando muito. O Sornosa não está tão bem com o ano passado, mas é peça fundamental. É o único armador assim. Com camisa 10 assim. Já simples. O Marco Júnior, ele é disposição pura, né? Pode ver que ele nunca termina o jogo. Sempre 20 minutos ele sai. Todos os jogos. Clássico, então, todos os jogos ele sai aos 20 minutos. Mas o Fluminense não tem outro, né? Tem que contratar, mas deixa ele lá que ele é artilheiro do campeonato. Junto com o Pedro. E precisamos contratar, né? Para o Brasileiro. Porque vai ter Brasileiro, Sul-Americano. Infelizmente não tem Copa do Brasil. Mas tem Brasileiro aí. E tem que contratar para não passar sufoco. Fluminense e Botafogo, né, Renato? Para a gente concluir. Fluminense e Botafogo, indefinido Jorge. Precisam contratar, né? Não, sem dúvida. Eu sei, mas pelo amor de Deus, né? É difícil, né? Vamos chamar então o intervalo e no último bloco a gente volta com os palpites aí para essas semifinais. Quem será que vai fazer a grande final, a final do grandecíssimo Carioca? Ou seja, a gente já volta... A gente já volta. Afinal, a gente já volta. Exister, hoje acabamento. Beleza com sorte de